Além do céu existe um lugar Onde minha alma almeja ir morar Que foi preparado por Jesus Quando um dia me justificou na cruz Digo porque ele me amou E o que eu devia ele já pagou E antes de subir me prometeu E eu moraria bem ao lado dele Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque a vida lá A essência do amor Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque a vida lá A essência do amor Nada nessa terra vale mais Que morar com Cristo em um lugar de paz Corpo glorioso eu terei Semelhante a ele eu também serei Sei que nada fiz pra merecer Mas foi seu amor quem quis me escolher E o que eu mais quero é contemplar A face de Deus e poder lhe adorar Muito além do céu Muito além do céu Muito além do céu E desfrutarei O que ele preparou Muito além do céu O que ele preparou O que ele preparou Maranata 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 Maranada, 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 Obrigado.